Meditações Diárias Falar com Deus 20 de janeiro A vontade de Deus em nós Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade Filipenses capítulo 2 versos 12 e 13 Fale das bênçãos de Deus Misture o máximo de satisfação à vida Quando outros começam a questionar e criticar decidamos-nos ou pelo silêncio ou mudando o rumo da conversa a eliminar todas as palavras que não forem sábias Devemos continuar buscando a presença do Senhor mediante prece e súplica humildes fazendo todo o esforço para vigiar os lábios de modo a não pronunciarmos palavras tolas com sabor de descrença Devemos falar de fé agindo exatamente de acordo com a graça que pedimos ao Senhor Assim preparamos nossa salvação quando tentamos ajudar e salvar os que estão em dificuldades por meio de palavras fiéis e atos bondosos É Deus quem opera em nós o desejo de seguir e executar sua vontade O finito e o infinito devem se unir na realização da obra que precisa ser feita Deus se dispôs a nos conceder força, alegria, prazer e felicidade por meio de nosso Salvador Quando estamos nele não dizemos nada que prejudique a imagem de outros Lembremos-nos de que todos temos uma sombra em nossa experiência Façamos o máximo para levar alegria e esperança à vida de outros Que benção isso seria para essas pessoas Por sua vez elas dirão palavras de animação a outros para levar a luz do sol a esses corações Ao realizarmos essa obra seremos capacitados a reconhecer que o Senhor ouve nossas orações porque agimos em harmonia com elas cumprindo todo o dever para com Deus e para conoscos mesmos Realizaremos nossa obra numa atitude mental de gratidão e prece Mas pela fé reivindicaremos a promessa Pedir e recebereis Buscai e encontrareis São João 16, 24 e Mateus 7, 7 Amém Louvado seja o nosso Pai Celestial Oremos Pai de amor Ajuda-nos hoje a vigiarmos nossas palavras e atitudes Opere em nós o desejo de seguir e executar sua vontade Ajuda-nos a exercitarmos a gratidão Que nossos atos possam transmitir sua bondade e amor a outros corações Em nome de Jesus Amém